Fala galera, aqui é o TheBan, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Crypto Royale No Crypto Royale, galera, a informação que eu tenho pra trazer pra você hoje é a seguinte, galera Eu tenho falado muito pra vocês que existem 4 horários bons pra você jogar, né? Que é 5 da manhã, 11 horas da manhã, 5 horas da tarde e 11 horas da noite Porque nesses horários acontece o torneio e o mega mapa, né? Olha só o que que aconteceu, galera Vou mostrar pra vocês aqui agora, no modo ranqueado, vindo aqui em ranqueado Que existe um servidor que você pode jogar o mega mapa o dia todo, qualquer hora do dia Então é o seguinte, galera, você vai vir aqui no server, no servidor E você vai botar nesse servidor aqui, EU2, tá? É o servidor EUROPA2 Você pode notar aqui que tem 2 players jogando nesse momento e eles estão jogando o mega mapa, galera Eu vou mudar o servidor e já já eu volto pra esse servidor aqui Só pra você ver como faz sentido tudo isso, tá? Então eu vou mudar pro servidor, vou botar aqui pro EUROPA1, tá? Estou no servidor EUROPA1, vou fazer aqui uma partida Então beleza, entrei aqui no servidor EUROPA1 e está normal, galera Jogo normal não é mega mapa, tá? É o modo normal do ranqueado, vamos ver se eu consigo ganhar aqui essa partida, né? Já que eu já entrei Vamos lá, garoto Saia para lá Deixa de ser assim Vamos lá, calma, bebê Calma, não vai com essa velocidade, não Eita, agora deu ruim pra mim, galera Deu ruim Morri Beleza, então você viu aqui que eu fiz uma partida normal, tá? Vou esperar terminar pra ver quanto que ele vai ganhar aqui de recompensa Ixi, o amarelo foi pro espaço Já era, o ROE ganhou Beleza, vai girar a roleta aqui, ó Tem essas opções aqui pra ele ganhar os valores, né? 0.3 Agora eu vou mudar o servidor novamente e vou voltar pro EUROPA2, galera Calma, vamos pro EUROPA2 Beleza, estamos aqui no EUROPA2 e agora eu vou fazer uma partida Já pode ver que já apareceu aqui mega mapa, ó Então já apareceu mega mapa aqui Eu vou iniciar uma partida E vamos ver o que vai acontecer Beleza, já pode notar que a partida é a partida do mega mapa Com aquela câmera lá que flutua, né? Só que tem alguns detalhes que eu vou dizer pra você aqui, galera Vamos lá, eu vou ganhar aqui, ó Opa! Epa! Vem cá, vem cá, garoto Calma, calma aí Que a vitória é minha, cara Eu vou ganhar, bebê Pronto, ganhei Olha só o que que acontece Bot e dois... Eu sou um player Aqui um bot e dois players, tá? Beleza Eu não ganhei uma recompensa muito alta e tal Por quê? Vou começar outra partida aqui também Pra gente ver se melhora alguma coisa aqui O que que acontece, galera? Esse servidor aqui Ele não tem muito player, cara Você pode ver aqui que a mega mapa tá sendo jogada aqui Mas com bot, ó Isso aqui é player, player, dois players Eu um player e joguei contra outro player É a recompensa que tá vindo mais ou menos como a recompensa normal Das partidas normais Mesmo sendo mega mapa, a recompensa tá vindo como recompensa normal O que que acontece? Esse servidor, ele precisa ser popularizado, tá? Ou seja, precisa que mais players entrem nesse servidor Pra que aumente a recompensa O que que aconteceu, galera? Vou mostrar pra você aqui no Telegram Aqui no Telegram, galera Quem descobriu esse servidor foi um inscrito aqui do canal Que foi o Matheus, tá? Aqui é a conversa da gente, ó Eu já vou dando a ideia pra você Que é o seguinte Se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram Vou deixar o link na descrição pra você fazer parte também Porque aqui a gente troca ideia Tudo que for aparecendo assim em tempo real A gente fala aqui no grupo no Telegram E aqui a gente vai um ajudando o outro, tá? Então se você quer crescer Quer aprender cada vez mais E em tempo real ver Todas as novidades do mercado Dos jogos NFT Entra aí no grupo do Telegram Que aqui a galera se ajuda mesmo, cara Então vamos lá Vou pegar aqui onde começou tudo Pronto Começou aqui, ó Pronto, tá aqui o Matheus Nunes, galera Foi o inscrito que descobriu esse servidor Ele tava jogando E ele disse que o jogo dele tava muito legado E ele foi procurar outro servidor Quando ele colocou nesse servidor aqui Ele viu que fora do horário Tava acontecendo o Mega Mapa Aí o que que aconteceu? Ele passou a ideia pra gente A gente começou a entrar E de repente aqui, ó Aqui foi quando eu entrei Eu disse que tava meio bugado e tal Porque o prêmio tava como o prêmio normal Aí beleza Uma galera aqui do grupo começou a entrar E a premiação aumentou, galera A gente continuou jogando E aumentou bastante, ó Aqui a gente zoando e tal Porque a premiação aumentou na hora Que a galera do grupo do Telegram Começou a entrar e começou a jogar Todo mundo junto ali dentro desse servidor E os valores aqui de recompensa aumentaram, tá? Só nesse período que a gente tava conversando aqui Entre o período que eu entrei Que foi, ó, quatro horas e pouco da tarde Quatro e meia por aí Quatro e vinte e cinco Nesse período Até terminar o período do Mega Mapa Que foi cinco e quarenta Terminou o Mega Mapa Oficial aqui No horário que eu sempre falo Só nesse período eu fiz mais de cinquenta ROE, cara Só nesse período Mas foi jogando nessa partida aqui com eles Que a gente viu que a recompensa aumentou E fazendo Mega Mapa normal Fazer mais uma partida aqui Pode notar que tem pouco player, cara Vem bot Às vezes preenche a partida só com bot Só eu e bot Mas aqui o jogo botou só eu e outro player mesmo Então qual é a ideia? A ideia é a gente popularizar esse servidor aqui, tá? Pra quê? Pra que aumente as recompensas E a gente consiga ganhar Eu perdi E a gente consiga ganhar mais No Mega Mapa jogando Qualquer hora do dia Dentro desse servidor aqui, galera Servidor Europa 2, tá? Então já faz o teste aí Entra nesse servidor E vê se você vai jogar O Mega Mapa fora do horário, tá? Quanto mais pessoas entrarem Nesse servidor Mais recompensas A gente vai ganhar aqui em ROE Vai aumentar aqui a quantidade de players E vai aumentar A nossa quantidade de recompensa Por partida, galera Então vamos fazer o teste aí Entrar nesse servidor fora do horário E ver se vai dar bom, né? Aqui eu já tô achando legal Que ele já não tá colocando os bots, ó Mesmo só dois players Tá deixando jogar só dois players mesmo Beleza, esse aqui eu acho que eu vou ganhar Já era, ganhei Beleza, a conversa nem tá tão ruim assim Porque foi só duas pessoas, né? Mais O Mega Mapa normal Ele pagaria mais, né? Mas é isso Vamos popularizar esse servidor aqui Pra gente conseguir Aumentar essas recompensas Beleza, galera? Então vou fazer mais uma partida aqui Pra gente ver se melhor as recompensas e tal Ver como é que vai ser, né? Vou fazer uma partida aqui, galera E depois vou fazer uma partida No servidor normal Pra gente encerrar o vídeo E ver como que vai ficar A questão das recompensas, né? Aqui é Mega Mapa, ó Mega Mapa 24 horas, cara Que é topzera das galáxias, velho Já pensou esse servidor aqui Ficando popularizado E a gente poder jogar o Mega Mapa 24 horas Sem limites Aí aqui vai ser muito ganho, hein, velho Vai ser muito ganho mesmo Vou ganhar Eliminar esse aqui Calma, bebê Pra que essas pressas Ganhei, galera Ganhei mais um aqui com 3 Jogadores, ó Aumenta Já aumentou aqui a recompensa Por ter 3 jogadores, tá? E quer dizer Aumentando aqui Pode ter até 22 jogadores A gente popularizando esse servidor Fica o topzera das galáxias A gente vai poder jogar O Mega Mapa Fora do horário E conseguir fazer bastante ROI aqui, cara Então vamos popularizar esse servidor aí, beleza? Eu vou trocar o servidor Só pra gente Ver a diferença, ó A gente viu no começo Mas vamos trocar aqui Ó, saí do servidor Fui pra outro servidor Já não é mais Mega Mapa Então esse servidor Europa 2 Já vai ficar conhecido como servidor Do Mega Mapa Só espero que Depois que o jogo Ver que tá entrando a galera O servidor tá Ficando popularizado Eles não tirem, né? O Mega Mapa Opa Já era Vamos rir Beleza Que a recompensa ainda tá maior Por ser um servidor já Qualificado, né? Então é isso, galera A informação que eu queria passar pra vocês Era essa Que dá pra gente agora jogar o Mega Mapa Fora do horário E ganhar mais recompensas Basta a gente popularizar esse servidor Europa 2, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou!